Música É jogo grande, é jogo sem esforço É time que se a gente vencer dá mais um grau ainda Pro pessoal que não vem jogando Então aproveita o momento Não deixe o cara votar do jogo E ganhar a meia zero, é vitória E isso vai nos presenciar para viajar tranquilo E fazer um bom jogo na quarta Ótimo Vou tentar E aí E aí E aí O que é isso? Não vou me alongar, grande jogo, grande vitória, grande jogo e grande vitória. No próximo passo desse a gente foi para uma final de campeonato, no próximo passo desse a gente ganhou 3 de 4, a gente fez 10 de 15, a gente está entre os primeiros colocados do campeonato brasileiro jogando 3 competições, esse é o trabalho de vocês. Está na ponta da tabela com duas competições e está em uma final, é o trabalho de vocês. Vamos continuar com esse foco, essa energia positiva, segunda-feira eu quero todo mundo de peito para cima, energia positiva, sorriso no rosto, contagiando o companheiro, nós vamos para uma viagem, nós vamos para uma viagem juntos. Qualquer situação que a gente passe, vamos superar em nome do nosso maior objetivo. Agora não tem tempo para coisa ruim, não tem tempo para negativismo, não tem tempo para pensar no não, não tem tempo para nada. Quem tiver com essa cara, bota o pé no avião e vamos lá, fazer a diferença lá. É uma final que nós buscamos, merecemos, só que nós não conquistamos. Tem dois jogos e o que a gente tem de combinado é o seguinte, dá a vida lá dentro. Então a partir de hoje, amanhã descanso, descansa bem, curte a família e segunda-feira meu amigo, vem, vem com a alma renovada, mas vem com toda a energia positiva que tu teve até hoje, vem com ela dobrada. Todos! Todos! Porque é um outro campeonato. E nós vamos lá quarta-feira e nós vamos deixar a alma lá dentro daquele estágio. E depois nós vamos voltar aqui. Mas exaltar vocês todos, é importante vocês exaltar o trabalho de vocês ali fora, o trabalho de vocês, do grupo que está fazendo a diferença. Parabéns! Parabéns!